Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 53 minutos, encerrou-se às 18 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Temos um deputado novo. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e presencial, assinalando aqui a presença dos deputados Renan Ferreirinha e Valdeque Carneiro. Senhoras e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, nós estamos prestes a entrar nos últimos 30 dias das campanhas eleitorais. Faltam exatamente 39 dias para que ocorra o pleito do dia 2 de outubro. E o que observo, senhora Presidente, é que a inflação, mesmo com as medidas emergenciais que foram tomadas na União, ainda está em percentuais consideráveis, principalmente, deputado Valdeque Carneiro, nos alimentos. Porque com o alívio do preço do combustível, evidentemente que a inflação do quesito transportes cai rapidamente. Mas até isso amortecer a cadeia produtiva dos alimentos leva algum tempo. E isso, evidentemente, está afetando fortemente o bolso da população brasileira, em especial da nossa população fluminense. E cada mês tem um vilão. Esse mês que está em curso, o vilão foi o leite, que agora começa também a ceder. E o leite é um produto essencial para todas as fáceis etárias, principalmente para as nossas crianças. Estou assinalando esta questão porque um dos grandes problemas em todo o pleito eleitoral é a economia. Se a economia vai mal, não há governo que possa ir bem. E a economia vai mal pela inflação, pelo desemprego e pela perda de renda. E isto afeta todas as instâncias de governo. Todas as instâncias de governo. Estou fazendo essa preliminar para focar, deputado Valdeck, sobre um tema que eu tenho certeza que vossa excelência irá também se debruçar, não nos dá fala de hoje, mas nos números, que é a recente decisão do TRF2 que introduziu São Gonçalo, deputado Ferreirinha, aquele município grandioso, nas novas regras de participação dos roetos e participações especiais. onde a arrecadação de São Gonçalo, nesse quesito, eu ainda não vi as médias, mas vai multiplicado por duas a três vezes. E, evidentemente, ninguém alterando o bolo do dinheiro mesmo. Se um passa a ganhar menos, passa a ganhar mais, outros passarão a ganhar menos. como, por exemplo, Niterói, Maricá e a própria cidade do Rio de Janeiro. Então, se configura na linha do horizonte muitas apelações, muitos recursos nos tribunais federais. e, em um período conturbado, que é um período eleitoral onde as paixões estão exacerbadas. E a gente entende que política, como tudo na vida, é razão e emoção. No meu entendimento, nessa ordem. Mas hoje está invertido. É muita emoção e muito pouca razão. Então, também estão chamando atenção sobre esse tema, porque é um tema relevante, o tema das finanças públicas dos nossos municípios, quer seja da capital, quer seja do Conleste. Então, essa é uma segunda observação que tem a ver diretamente com o momento que a gente está vivendo. E, para concluir, senhora presidente, praticamente todos os dias que subo o plenário aqui, digo isso, que a maior atribuição do parlamento fluminense é fiscalizar, via lei orçamentária e outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, os poderes, principalmente o poder executivo, que é dono de cerca de 90% do orçamento. Quando a gente diz dono, a gente está dizendo que ele é gestor, porque o orçamento, o tesouro, pertence à população fluminense. e a maioria desse orçamento anual, que tem previsão para 2023 atingir a casa dos 100 bilhões de reais, 90% é gerido pelo chefe do poder executivo. e temos nos empenhado fortemente nessa fiscalização e verificado que o poder executivo é péssimo gestor. E as matérias jornalísticas estão demonstrando isso de maneira farta, abundante. E também, junto com a fiscalização que cabe ao Parlamento fluminense, o Tribunal de Contas e o Ministério Público também têm agido de uma forma muito constante e segura. Então, queria também assinalar essa questão que está na ordem do dia dos acontecimentos que vêm ocorrendo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. e a grande maioria desse desperdício do dinheiro público no estado tem motivação político eleitoral. Infelizmente, infelizmente. Deputado Ferreirinha, hoje eu confesso à vossa excelência que tenho profundas dúvidas se reeleição é um remédio. Porque todo processo de reeleição está sempre maculado por muitos problemas dessa ordem. Fico aqui imaginando se uma solução para o futuro não seria se ter mandatos um pouco maiores, por exemplo, de cinco anos e não se ter mais o Instituto da reeleição. Porque com o Instituto da reeleição um governo entra no primeiro ano arruma a casa. nos dois anos seguintes tenta ser gestor e no quarto ano se dedica à campanha. Então, praticamente fica dois anos com um governo dedicado à gestão quando, na verdade, deveria estar dedicado à gestão durante os quatro anos. Então, também deixo aqui essa observação, senhor presidente. E, no tempo que me cabe de dez minutos, encerro a minha intervenção de hoje. Muito obrigado, senhora presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente Tia Ju, boa tarde, decano, meu líder, deputado Luiz Paulo, saudar todos os profissionais aqui da nossa casa, da Assembleia Legislativa, todos os que nos acompanham pela TV Alerj e fazem possível essa transmissão. Presidente, eu venho aqui hoje em plenário falar sobre um assunto que assola toda a sociedade brasileira. Todo mundo sabe que a maior dificuldade dos brasileiros hoje é colocar comida na mesa. O que talvez muitas pessoas não saibam é que a escola, além de oferecer aprendizagem, além de oferecer apoio socioemocional, a escola oferece a melhor política de combate à subnutrição infantil. A escola oferece comida de qualidade, com balanceamento nutricional, com todo um pensamento voltado para isso. e foi isso, deputado Luiz Paulo, que nos motivou no começo de 2021 a defender a reabertura das escolas em segurança, para que as crianças pudessem voltar a comer de forma digna, porque muitas vezes o único prato decente de comida que uma criança tem no dia é na escola. E eu tenho recebido muitos relatos, inúmeras reclamações de diretores e diretoras das escolas estaduais do Rio de Janeiro, dizendo que só estão recebendo R$ 1,12 por aluno para a merenda. Eu queria perguntar ao governador Cláudio Castro se ele consegue gastar R$ 1,12 por dia para se alimentar. Eu queria saber que se ele conseguiria gastar com café da manhã, almoço e jantar esse valor que infelizmente não consegue fazer com que a alimentação escolar hoje nas escolas estaduais seja da qualidade necessária. Diferente da capital que faz através de outra forma de distribuição das comidas de maneira mais centralizada, o Estado tem uma maior descentralização que não necessariamente é ruim desde que tenha o apoio necessário para a ponta. Esse apoio é fundamental e não adianta uma parcela aquela parcela do cala-boca que só vai dar aquela parcela extra e pronto. Não. Tem que ser uma conquista permanente que mostre que tem priorização. As nossas crianças não podem esperar. Como já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E a escola tem que estar preparada tendo o apoio necessário da Secretaria de Educação. E a gente sabe que isso não é problema de falta de recurso. Porque recurso tem. Estão até asfaltando teto de praça. Não vão conseguir dar o mínimo de dignidade para as nossas crianças e adolescentes se alimentarem da maneira adequada. Quais são as prioridades desse governo com isso? Eu queria entender o que a Secretaria de Educação, o que o governo estadual, o que o governador Cláudio Castro coloca dentro das suas prioridades. Quando consegue agora, deputado Luiz Paulo, mais 4 bilhões de reais de participação especial. Quais são as prioridades? São elas simplesmente eleitorais? ou são elas de fato com as necessidades do povo fluminense? Se isso não se reflete na educação, eu não sei no que mais vai se refletir. E eu quero deixar muito claro que nós aqui não ficaremos de braços cruzados. Então, todos esses educadores que estão tentando multiplicar pães e peixes aí com recursos que estão chegando, vocês podem ter certeza que vocês não estão sozinhos. Porque o valor de R$ 24,64 por mês por aluno, isso é uma vergonha. A gente precisa fazer com que a comida na escola seja garantia para a nossa criançada, a nossa juventude, de entender que a escola não vai ficar desamparada. E aqui eu reitero, os próprios alunos têm se mobilizado para isso, os educadores, os professores e diretores e a gente não vai ficar por aqui. A gente vai seguir acompanhando, eu vou conversar com mais diretores que estão nos procurados, até porque para conseguir efetuar as compras da maneira adequada, um repasso mais digno é o mínimo que se espera. Depois de dois anos da educação extremamente afetada, com o fechamento das escolas, com as escolas afetadas com o ensino híbrido que não foi tão bem implementado, a gente vê agora a escola ficando em segundo plano, a alimentação escolar ficando com uma pauta adjacente. Então, olha, o que resta dos diretores nessa situação é escolher entre pular as refeições ou, infelizmente, sucatear a alimentação que está sendo ofertada, buscando fornecedores mais baratos que ofereçam alimentos com uma qualidade que talvez não seja mais adequada. a variedade de nutrientes que é fundamental, que nós temos nutricionistas preparadíssimos para fazer esse conselho, mas tem que ter apoio. Não pode ser furtada essa responsabilidade. Eu gostaria de saber o que o governador iria preferir se fosse na sua pele essa situação. Ficar sem almoçar ou comer três refeições péssimas. Isso não pode ser escolhido de um brasileiro, muito menos de um estudante. Há casos, inclusive, que as escolas não estão conseguindo quitar suas dívidas mensalmente, sempre deixando um fiado para o mês seguinte. E aí os fornecedores desistem do contrato, alegando que, obviamente, não tenho condições de arcar com esse sistema. Então, eu deixo aqui o meu repúdio e a minha fiscalização implacável quanto a isso. Na prefeitura, na capital, nós fizemos um compromisso com a agricultura familiar, tirando dos irrisórios 2%, 3% que encontramos e colocando em quase 40% da alimentação escolar oriunda da agricultura familiar. Isso com planejamento. É óbvio que tem problema, é óbvio que uma situação ou outra, mas a gente acredita em quem está na ponta, preparando, cuidando e para isso tem que ter o apoio. Então, governador, secretaria, chega. Nossas crianças não podem esperar mais. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdé Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, nossa presidente, comandante aqui do expediente inicial. Até registramos uma foto agora há pouco. Tia Ju, Luz Paulo e eu que seguramos o expediente inicial hoje com a presença do Ferreirinha, que alegria. Olha, deputado Luz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, enfim, imprensa, que faz a cobertura das nossas sessões plenárias, colegas, trabalhadores e trabalhadores da Alerje, em especial o nosso intérprete de Libras. Deputada Tia Ju, eu quero aqui mencionar três temas. E começo mencionando um tema muito alegre, muito feliz. Hoje eu assisti ao ato de abertura da primeira jornada pedagógica do programa Criança na Creche no município de Niterói, minha querida Niterói. O programa Criança na Creche é um programa por meio do qual creches comunitárias situadas em territórios populares de Niterói estabelecem convênio de cooperação técnica e pedagógica com a Prefeitura, através da Fundação Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, para atender crianças de 0 a 5 anos, portanto, a faixa etária da educação infantil, sobretudo em território de favela. Não apenas em território de favela, mas sobretudo. E é um programa que já existe há quase 30 anos. Inclusive, eu acho que devemos dar início, a partir do ano que vem, aos preparativos da celebração dos 30 anos do programa Criança na Creche. E eu tive o privilégio, a honra e a aprendizagem profissional no transcurso da minha vida pública, durante alguns anos, ter me envolvido diretamente com esse programa, com as creches, com as suas entidades mantenedoras, com as diretoras das creches, com as profissionais da educação, professoras, auxiliares de educação infantil, auxiliares de servidos gerais, merendeiras, cozinheiras. Conseguimos avançar, por exemplo, reconhecendo as professoras que eram tratadas, as te ajudam apenas como auxiliares de educação infantil, passaram a ser tratadas como professoras, recebendo como professoras, as diretoras das creches, passaram a ter direito a contar com uma equipe de gestão, convênios com instituições de ensino superior para qualificar em nível superior essas professoras, aumento do per capita da merenda, o Feirinha acabou de tocar no assunto importante. Eu me lembro que lá atrás, em 2005, nós avançamos muito na elevação do valor per capita da merenda, do programa Criança na Creche, enfim, programa consolidado sem o qual o município de Niterói não atenderia boa parte dessas crianças atendidas por essas creches conveniadas, sobretudo nos territórios de favelas. Aliás, em alguns deles, a única presença do Estado, a única presença do poder público são essas creches conveniadas. Então, eu queria dizer da importância desse seminário que foca na formação continuada dos profissionais, sobretudo das profissionais, mulheres valorosíssimas que estão nesses territórios, nessas creches, fazendo a formação, fazendo a educação da nossa pequena infância. Eu quero saudar, na impossibilidade de registrar todo mundo, saudar a professora Patrícia Gomes, subsecretária em Niterói, que dirige o programa Criança na Creche, subsecretária de Educação designada para dirigir o programa Criança na Creche, saudar as equipes das creches, as direções, enfim, fiquei muito feliz em rever figuras históricas do programa, a doutora Rosa Lair, que foi uma das diretoras mais emblemáticas do programa, que me ajudou a estruturar em 2006, o decreto que está em vigor até hoje, que fixou as diretrizes do funcionamento do programa, que tinha sido criado em 1994, mas não tinha nenhuma estruturação legal, não tinha nenhuma estruturação documental, formal, nós fizemos isso em 2006, ao lado da doutora da doutora Rosa Lair, a Lia, a Lé Tiriba, a Mônica Picanço, grandes educadores, conhecedoras da educação infantil, que estavam por lá hoje, quero aqui também citar a professora Fernanda Macedo, diretora de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Niterói, é muito importante, cada vez mais importante que a Rede Municipal de Educação e suas políticas pedagógicas interajam com o programa Criança na Creche, enfim, queria fazer o registro positivo. Mas, a partir daí, Tia Ju, eu quero abordar dois temas preocupantes. Um é um alerta, um é um alerta, hoje eu falei com o secretário de Educação ao telefone, Alexandre Vale, alertando que os secretários municipais de Educação estão apreensivos, apreensivos, que o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou por lei, como deve ser, o regime de colaboração entre a União e o Estado para que as secretarias municipais de Educação façam jus à complementação de recursos do Fundeb por parte da União. Isso não vai acontecer sem que a lei estadual esteja em vigor, sem que a legislação estadual tenha regulamentado e disciplinado o que consta na legislação federal, o que consta na legislação que regulamentou o Fundeb, que é uma lei de dezembro de 2020, logo após a emenda constitucional do novo Fundeb. Então, é muito importante que a Seduc mande para a Assembleia Legislativa o mais rápido possível, o mais rápido possível, esta mensagem para que a gente vote, discipline esse regime de colaboração, regulamente-o, portanto, para que, afinal de contas, a União possa fazer os repasses complementares a que fazem juiz boa parte dos municípios, a que faz juiz boa parte dos municípios do Rio de Janeiro. É muito importante lembrar que o Fundeb é um fundo que tem dois alcances, a valorização dos profissionais da educação, no mínimo, há um mínimo de 70% a ser investido na folha dos profissionais da educação, na folha de pagamento, e há uma outra linha também importante de investimento que é a valorização, que é a manutenção da infraestrutura da educação básica, de todo o desenvolvimento da educação básica que pressupõe investimentos em laboratórios, em material pedagógico, na infraestrutura física, então é muito importante que o Estado não perca mais tempo, eu faço aqui na forma de um alerta, assim como já o fiz hoje, mais cedo, ao telefone, em conversa com o secretário Alexandre Valle, eu estou solidário à ansiedade, à preocupação dos secretários municipais de educação, com alguns deles interagi por telefone recentemente, estava em reunião da Undime, era uma pauta central da Undime, precisam dessa regulamentação, a LERJ está esperando, mas é uma iniciativa do Poder Executivo. E, por último, Tia Ju, eu queria tocar num tema delicado, delicado, porque ontem, e V. Exª há de se lembrar, ontem o músico Luiz Carlos Justino, 26 anos, jovem negro, de origem popular, um exímio integrante, um virtuoso, da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói, que tinha sido vítima já de uma prisão descabida, que no Rio de Janeiro está assim, não é, Tia Ju? Se é jovem, se é negro, se é pobre, se mora em favela, a polícia trata, a priori, como suspeito de alguma coisa. Isso vira condição de suspeição. E ele tinha sido vítima de uma prisão arbitrária como essa, foi salvo por um habeas corpus naquela ocasião, depois de alguns dias preso, indevidamente, e eu quero citar o autor, o juiz que expediu o habeas corpus, André Nicolich, que demonstrou perplexidade na sua decisão de concessão do habeas corpus, demonstrou perplexidade com a prisão do Luiz Carlos Justino, pois bem, e depois disso, depois de nove meses, ele passou para uma audiência de instrução e julgamento, e essa audiência de instrução e julgamento o declarou integralmente absolvido de toda e qualquer acusação, desta vez, por decisão do juiz Gabriel Rossmann. Então, isso causa um trauma, tia Ju, que não se apaga. Desde então, ele enfrenta, digamos assim, as consequências, as sequelas desse episódio, faz terapia para se reequilibrar emocionalmente, um talento, um jovem, talentosíssimo, enfim, pai, e nesse sentido, ontem, veja tia Ju, aconteceu de novo com ele. Ontem, de novo, esse rapaz, porque jovem, porque negro, porque pobre, foi novamente detido, encaminhado a uma delegacia de polícia, onde ficou algumas horas, sabe por quê? Porque o tal mandado de prisão lá de trás, que tinha sido expedido indevidamente contra ele, que o levou à prisão por cinco dias, e foi solto por um habeas corpus, como eu disse aqui, esse tal mandado de prisão não tinha sido dado baixa do sistema, constava ainda como vigente, como em plena efetividade. Então, alguém consultou os arquivos da polícia, quando de uma operação de uma batida policial, numa região onde ele estava, e, constatando o nome dele, constatou também que esse mandado de prisão estava expedido, vigente, e o prendeu. Eu quero aqui dizer que essa é a polícia do Cláudio Castro. Eu não atribuo responsabilidade individual a esse fato. Acho que há uma lógica, Luiz Paulo, há uma lógica sistêmica, há um racismo estrutural e institucional que orienta a política de segurança ou a necropolítica de segurança do governo Cláudio Castro, que tem o cuidado de não falar de tiro na cabecinha, mas faz pior do que fazia seu parceiro, seu companheiro de chapa, Wilson Witzel, que era um fanfarrão, gostava de frases de efeito, gostava de aparecer na mídia. O Cláudio não faz essas frases de efeito, mas faz coisas piores na implementação da sua política de segurança, como tem acontecido várias chacinas, Jacarezinho, Alemão, Vila Cruzeiro, e essas prisões arbitrárias por reconhecimento fotográfico sempre se abatem sobre esse perfil. Jovem, negro, pobre, favelado, e aí, por orientação, por diretriz do governo Cláudio Castro, seus agentes de segurança, sua polícia, agem desse jeito. Eu quero aqui mandar um abraço ao Luiz Carlos Justino, que eu conheço pessoalmente, eu estive com ele na ocasião de sua prisão, ou seja, quando de sua soltura, naquela ocasião, conheço muito bem o projeto do qual ele participa com protagonismo, a Orquestra de Cordas da Grota. É um projeto cultural maravilhoso, que é patrimônio cultural de Niterói e do Estado, em ambos os casos, por lei de minha autoria, quando era vereador de Niterói aqui, como deputado estadual, uma saudação muito especial aos músicos, aos artistas, homens e mulheres, jovens, rapazes, moças, que integram aquela Orquestra de Cordas. A Grota do Surucucu é uma área popular no final do bairro de São Francisco, aliás, encerrando um primor de contradição urbana e social, o bairro de São Francisco. Tia Ju conhece. É um bairro de classe média alta, é um bairro que é frequentado pelas elites econômicas de Niterói, e ao final desse bairro tem uma área popular, um território sociologicamente periférico, onde funciona a Orquestra de Cordas da Grota. Eu quero aqui mandar um abraço ao Márcio Seles, eu quero mandar um abraço aqui à família da dona Otávia, que foi a grande mentora, idealizadora da Orquestra de Cordas da Grota, o Jairo Seles, irmão do Márcio, a Sandra Seles, minha colega da UF, enfim, que é esposa do Jairo, a Cunhada de Márcio, enfim, quero mandar toda a equipe da Orquestra de Cordas da Grota, mas denunciar essa arbitrariedade, esse racismo institucional, essa prática que tem que parar, temos que dar um basta, temos que interromper essa onda de racismo praticada pelas instituições que tratam jovens, negros, pobres, favelados, a priori, como suspeitos de alguma coisa, como esse fosse um perfil, um perfil, digamos, fenotípico, são as características fenotípicas e sociais do criminoso, é melhor olhar para os lados, é melhor olhar para outros territórios, para outros espaços sociais, onde há crimes graves acontecendo, e muitas vezes não são enfrentados, não são combatidos, portanto, minha solidariedade ao Luiz Carlos Justino, e minha denúncia, minha indignação, meu protesto a mais uma arbitrariedade e incompetência, nesse caso, tia Ju, além de arbitrariedade, incompetência técnica, da polícia que não deu baixa no mandado de prisão que já tinha causado em primeira ocasião a prisão indevida e irregular do Luiz Carlos. Era isso, obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. não há pedido. Não há pedido. Não há pedido. Agora,